Uma mulher foi presa e o filho dela apreendido no bairro Porto Real, zona norte de Arassatuba. Eles são suspeitos de tentar matar uma vizinha. Guilherme Leal está na redação do portal SBTinterior.com e tem todos os detalhes pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É uma história que chamou a atenção de todo mundo aqui na nossa região. Essa mulher tentou matar a vizinha porque ela teria compartilhado um vídeo em que o filho da agressora aparece sendo detido. Porque o filho dela de 15 anos confessou aos policiais que participou daquele roubo a uma joalheria num shopping em Arassatuba. Nós mostramos bastante essa história aqui no SBT Interior. Pois bem, a mãe então foi tirar satisfação com a vizinha. Nesse momento, o filho dela, o adolescente de 15 anos, saiu de trás de um caminhão onde ele estava escondido e passou a disparar contra essa vizinha. Ela foi atingida no ombro, conseguiu fugir e entrou na casa de uma outra vizinha. Ainda assim, o adolescente pulou pra janela dessa outra casa e tentou atirar contra a mulher mais uma vez. Só que a arma acabou falhando. Outros vizinhos populares que estavam ali perto chamaram a polícia. Os policiais militares foram até ali, o Porto Real, e então prenderam a mulher, a mãe do adolescente, ela que tem 35 anos. O adolescente, então, poucos minutos depois, se entregou. Ele foi voluntariamente até a sede da DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Arassatuba. E segundo os policiais, ele queria livrar a mãe aí de qualquer culpa, só que, claro, não adiantou. Os dois vão responder aí por tentativa de homicídio. O adolescente foi apreendido, a mãe recebeu voz de prisão em flagrante. E os dois vão passar por uma audiência de custódia ainda hoje. No nosso portal de notícias, o SBTinterior.com, tem um vídeo que mostra a ação desse adolescente e de um outro, de 17 anos. Estamos ali, poucos minutos, né, daquele roubo no shopping aqui, na verdade, no roubo, a joalheria do shopping de Arassatuba. O nosso portal tem todas as informações para você lembrar direitinho como tudo aconteceu. Volto com você, Casagrande. E olha, quem não acompanha essas imagens, acho que vale a pena acessar o portal, pessoal, porque justamente lá tem como foi toda essa ação. Tem também um momento, né, que esses homens, essa dupla, pula o alambrado do shopping e foge logo na sequência, depois de cometer o crime que foi em plena luz do dia. Então, quem está em casa, não viu essas imagens na TV, acompanha lá na internet, que tem todos os detalhes. Obrigado, viu, Guilherme, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.